E a bonzinha, meu irmão, bota a piseira, bota a pressão A fitezinha com as perversas, meu compadre Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem se apaixonou tá ferrada Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem se apaixonou tá ferrada Até gosto das santinhas, mas e aí o nosso safado Você tá sem compromisso e pede tapa na aba A fitezinha com as perversas, é só botada, botada, socada menos conversa É só botada, botada, socada menos A fitezinha com as perversas, é só botada, botada, socada menos conversa É só botada, botada, socada menos conversa É só botar em menos conversa com a irmã Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem só apaixona tá ferrado Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem só apaixona tá ferrado Até gosto das santinhas, mas e aí o nosso safado Aqui cê tá sem compromisso e pede tapa na raba A fitezinho com as perversas, é só botada Botada, só cada menos conversa... É só botada, botada, só cada menos... A fitezinho com as perversas, é só botada Botada, só cada menos conversa... É só botada, botada, só cada menos conversa... Ai meu Deus do céu, diabos vindo? Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Não tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela me deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Amor de rapariga meu irmão Cala a boca Cala a boca Tu tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela me deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você 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 Você para comigo assim Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer Fique esperando você melhor Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Corre lá Arraia pra paredão Volume 2 Bota pra bater No paredão Meu vopo Eita forrazinha Bom meu irmão Revolume Tchê Vai trabalhando E vai descendo Meu irmão E a cozida é cachoeira Meu esporte é vaca e riá Só os apaixonados Chama Balançando 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 Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco Tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada Mas com a mentinela O vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaqueada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudades da Morena Chorei Na vaqueada Eu chorei Quando tocou A nossa música Chorei 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 Saudades da Morena Chorei Na vaqueada Eu chorei Quando tocou Quando tocou A nossa música Eu chorei 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 Saudades da Morena Chorei 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 Sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perto do bate Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar, lembro do sertão E canto choco pra convencer Vou te ensinar como o viveiro é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha falo de amor No vingado desse short Sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perto do bate Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar, lembro do sertão E canto choco pra convencer Vou te ensinar como o viveiro é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Eita, meu irmão Eita, meu irmão Fala massa, meu cumpadre Tem que respeitar E a pãozinha Falando de amor, meu irmão Essa é pros apaixonados Infelizmente a gente não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu sabia que a queda era questão de tempo Desde quando me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente Pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro Pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração Eu já prevejo o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Ainda não deixou de te amar Infelizmente a gente não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu já sabia que a queda era questão de tempo Desde quando eu me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente Pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro Pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração Eu já prevejo o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Eita, mula diferenciada, meu irmão Essa é a diferença E foi que diz que amor de revoada não leva pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente Diferenciada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Safada Ficha safada Eu gostaria da safadinha Bolação Bolação Bola pra bater do paredão, meu irmão Assim Quem foi que disse que amor de revoada não leva pra vida Por quê? É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente E vai iludindo quando vem e aprenda a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Eita, mulher bandida Por isso que eu me apaixonei por ela Além de diferenciar Ela é safada Eita, menina E a pãozinha da caixa Eita, menina Eita, menina Eita, menina Eita, menina Eita, menina Eita, menina Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje Hoje Já não é mais aquela mesma Da tia lenda que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar É do meu reito, não tem reito não É do meu reito, rabo dos paredes É do meu reito, não tem reito não É do meu reito, não tem reito não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você, de você de mim Hoje já não é mais aquela mesma Da tia linda que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar É do meu reito, não tem reito não É do meu reito, rabo dos paredes É do meu reito, não tem reito não É do meu reito, não tem reito não Balançando, balançando E a pauzinha É minha irmã Bota a piseira, bota a pressão Arraia pra paredão, rola do dois E a pauzinha Arraia pra paredão, rola do dois O volume dois Dá o play, bota a piseira E a pauzinha Ai meu Deus do céu Hoje é sexta-feira Tinha de rolê Ôh Hoje é sexta-feira Mas eu tô cheio de cinco de tensão Pararam, pam, pam, pararam Eu saio sozinho Mas volto com mais cinco no civicão Pararam, pam, pam, pararam Agora a parada fica séria Eu jogo ela nos quatro Apago a luz e volto nela Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima Faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima Faço a cama tremer Ai meu Deus do céu Bota a pressão, bota a piseira Arraia pra paredão, irmão Se você lá, bolo me treme Estourou mais um, tô com quatro Encaixadinha nas bebês Hoje é sexta-feira Mas eu tô cheio de cinco de tensão Pararam, pam, pam, pararam Eu saio sozinho Mas volto com mais cinco no civicão Pararam, pam, pam, pararam Agora a parada fica séria Eu jogo no quarto Apago a luz e volto nela Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima Faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima Faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima Faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Vem com a cama tremer Tiringa Guarda pra cima Arranha pra parede 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 Uma amiga minha Chamou mais duas Elas queriam fazer loucuras Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós faltou na cama e só faltou pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Bota pressão, bota pisei Arranha pra paredão, irmã Ramonubitê Uma amiga minha chamou mais duas Elas queriam fazer loucuras Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós faltou na cama e só faltou pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Não, 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 não Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu eu Ela é do tipo que acaba uma família Basta encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Eita, minha irmã La lapada na rocha Dia aí Tá gostoso La lapada na rocha Toma que toma que toma Basta, basta Arraia pra paredão, minha irmã O parceiro aí, essa rodada Sabe dessa antiga, minha irmã Bora pra pressão Arraia pra paredão, assim Peço na menina linda, danada, enlouqueceu A macharada ficou louca quando ela apareceu Sorriso envolvente, retinho sensual E pra acabar de completar, me demora e no final Juro não acreditava no que estava acontecendo Fui direto no assunto e não podia acreditar Chegou no meu ouvido e começou a falar Vai, vai, galeguinha, chama, chama, chama Vai, da tapinha na rodinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Já dá Vai, da tapinha na rodinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Já dá E peço na menina linda, danada, enlouqueceu A macharada ficou louca quando ela apareceu Sorriso envolvente, retinho sensual Pra acabar de completar, me demora e no final Juro não acreditava no que estava acontecendo Sorria e me olhava e o clima foi crescendo E aí, vamo lá, cheguei no final Cheguei no vidinho dela E pedi, ela ficou passando mal Quando foi Vai, da tapinha na rodinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Vai, vai, da tapinha na rodinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá O que é isso, você me dá lá A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou ex Tentei amassar uma Mas não acostumei Eu vou parar com isso Pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro E não aprendi a amar E perdi na putaria E não quero me achar Se um dia me apeguei Não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro E não aprendi a amar E perdi na putaria E não quero me achar Se um dia me apeguei Não quero mais lembrar E eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou ex Tentei amassar uma Mas não acostumei Eu vou parar com isso Pra não errar outra vez E quem tentou me... Ei! Mas falhei Quem tentou me namorar Virou ex Tentei amassar uma Mas não acostumei Eu vou parar com isso Pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro E não aprendi a amar E perdi na putaria E não quero me achar Se um dia me apeguei Não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro E não aprendi a amar E perdi na putaria E não quero me achar Se um dia me apeguei Não quero mais lembrar Oh! Ai, meu Deus do céu! Que negócio do céu pegar, meu irmão? Chama! Ria, pãozinho! Arraia pra parede A volume 2 Foda pra bater do faredão Chama, chama, chama E em seus olhos desmeio Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez E deixou esse medo de amar E eu amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais E tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais E tem tudo aquilo que o homem procura Eu amei uma vez e senti a força de uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz E atender esse meu coração Eu amei uma vez e senti a força de uma paixão Que só diz que te quer E atender esse meu coração Arraia pra paredão Arraia pra paredão Arraia pra paredão Não quero mais saber de você Por favor Por favor não me procure mais Sim Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais ouvir falar em você Pra relembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amado Eita negócio bom O nome do CD Arraia pra paredão Eita parceiro Chama Volume 2 Bota farró Bota piseira Isso é pra relembrar o passado Eita negócio bom Não quero mais Não quero mais saber Não quero mais saber de você É lembrar que um dia Eu te amei Eu te amei E chorar por você Foi em vão Por essas e por outras razões Vou tentar esquecer Eu te amei 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 Como é ruim a gente amar Eu te amei Eu te amei Eu te amei Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Senta Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando Olhando pra trás Eu disse Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando E olhando pra trás Vai, vai, vai Ela tem aquela sentadinha gostosinha Diferente Chama diferente Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Eu tô Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando Olhando pra trás Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando Olhando pra trás Vai, vai Vai cavalgando E a mãozinha Ai meu Deus do céu Você tadinha gostosinha de pera Arranha pra paredão, minha irmã Rola um minuto Chama menino Dourou Arranha pra paredão, minha irmã E a mãozinha Eita menino Eita menino Eita menino Embaixado com fomeio Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino Ela gosta dos maluco Pede tatatapa De santinha Ela só tem a cá Vira diabinha Quando a luz afar Jogando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede tatatapa E ela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada, só perde botada Vai pra revoar e não faz cena Diferenciada na sua sentada Quando solta o vento, para, cresce, muda, tá armado Ela só quer se envolver com os caras do movimento Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento é nossa crescente dentro Zero sentimento é nossa crescente dentro Hoje ela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada, só perde botada Vai pra revoar e não faz cena Diferenciada na sua sentada Quando solta o vento, para, cresce, muda, tá armado Ela só quer se envolver com os caras do movimento Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento é nossa crescente dentro Zero sentimento é nossa crescente dentro Ela só quer se envolver com os caras do movimento Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento é nossa crescente dentro Zero sentimento é nossa crescente dentro Vai, vai Fala assim, já posso ir da cachoeira, meu patrão, já posso ir pra tocar o faridão Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo, até parece não me conhecer Só pra te ver, me arruinando em tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade, fazendo de tudo pra não te perder E o bem querido, que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de toda paixão, e o que eu preciso eu acho em você E sai logo que quando eu te vejo, o fogo do desejo quer me consumir Eu quero provar o seu bem, e matar minha sede, e ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amagas, qualquer coisa assim Por que seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Por que seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo, até parece não me conhecer Só pra te ver, me arruinando em tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade, fazendo de tudo pra não te perder E o bem querido, que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de toda paixão, e o que eu preciso eu acho em você E sai logo que quando eu te vejo, o fogo do desejo quer me consumir Eu quero provar o seu bem, e matar minha sede, e ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amagas, qualquer coisa assim Por que seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Por que seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Por que seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Por que seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Eita, safonei Tem que respeitar, mano, o avicador Vamos embora, sonjão, eu vou estar no maçã junto do mundo Vamos embora, aquele jeito, japonzinho do cachoeira Simbora minha paraíba, porro O que eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo irmão, eu estava lá também O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas, por não queria demonstrar noção Já que estava liso pra observar, entender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão E pra quem tem o pensamento forte, o impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem E disso os loucos sabem E só os loucos sabem E o japonzinho Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue nossos sonhos O medo segue nossos sonhos Menina linda Quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Mas eu me lembro de tudo irmão Eu tava lá também O homem não está em paz Não quer guerra com ninguém Deposito da cachoeira O bravo dos paledal Ramo no bichê Deposito, 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 yeah E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Balacão Balacão Um canto reservado Pra gente se amar E esse amor Não vai ter fim Balacão O raquiاج laga no seu corpo E vieja no céu Belecida em sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Balacão To, 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 toga no seu corpo é viajar no céu Bem a sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar, e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, 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 vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Bala, cê, bala, cê, arraia pra paredão Rola um bitoso, ui Bota a piseira, bota a abração E a pãozinha, cachoeira, batrão Rama no bitê Ora que joga no seu corpo é viajar no céu Bem a sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tô, to, 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 toga no seu corpo é viajar no céu Bem a sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar, e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, 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 vem Vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim E esse amor não vai ter fim Você Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Bota a piseira, bota a abração Arraia pra paredão Dá o pleito ao cumpade Bota pra bater no paredão E a pãozinha da cachoeira Essa aqui é das antigas, meu irmão Eita, que será bom demais Ai, Pedro Cé Nostalgia pura, São João Bateu, arranhava paredão Eu sou o rapazinho Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela falou, o quê? Só dança, se for um lambadão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou, o quê? Só dança, se for um lambadão No toque, toque, DJ Toque quer sair, não dá do nada Toque pra nós E toque pra nós Toque pra mim Um lambadão Eita, que é negócio Pão da mulher E a pãozinha Arraia pra paredão Bota pra cima Eita, que é culpa Talce eu sou demais Tá dança, se for um lambadão E a Gabi Vem da sua O зачем da sua Alá, cara E ela falou, o quê? Ah, mas já crua Toque, toque DJ E toque, quer sair, não tá com nada Toque, toque pra nós E toque pra mim, uma lambada Toque, toque DJ E toque, quer sair, não tá com nada E nesse toque pra nós E toque pra mim, uma lambada E nesse toque, toque DJ E toque, quer sair, não tá com nada E toque pra nós E toque pra mim, uma lambada E esse negócio bom da mulher Bamba estilos, essa das eu tenho É bom demais, meu irmão Pra gente recordar o sonjão As quadrilha e jubina E esse negócio bom Saudade da minha carteira Do meu Zé Pinheiro Minha zona leve Fica no freio pra me chamar de amor Calma, vida, porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer meter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quando tu disse que tá se apaixonando O novo vinha Yoga é o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Pisa no freio pra me chamar de amor Calma, vida, porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer manter um romance Não paga de emocionada Não paga de emocionada Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Parece até piada Quanto tu disse que tá se apaixonando O novo vinha O novo vinha Yoga é o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá, aí não dá O novo vinha Yoga é o bundão sem parar Tu é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá, aí não dá Vai, 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 vai Balançando, balançando Ramona do vinte ano É o pãozinho da cachoeira Caiá pra paredão, minha irmã Bota pra cima da piseira E é que é isso, minha irmã E é o pãozinho E é o pãozinho da cachoeira, minha irmã Parece o pãozinho do passeiro, swing de M.A. Mateuzinho, meu compadre Chega no coração, que Deus te abençoe, minha irmãozinho Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa merda eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa merda eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia E eu, eu vou tá lá Eita, meu irmão E a mãozinha da cachoeira Falando de amor Roba no bichão Meu nome da sombra da piseu Arraia pra paredão, meu irmão Rola o B2 Uou Balação, balação É dois pra cá E dois pra lá Assim, ó É pra lá da sala Agarrarico, japonzinho E o coração reclama Vai decimal da minha irmã Deus na França Uou E o rapazinho Arraia pra palha da minha irmã Bala pressão, bala piseu Rora mão do bichão Tá aí, Rontzicã Ai, meu Deus do céu E o rapazinho Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito, eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Vem ter mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode vinar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração, meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu meio E vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Eita, negócio bom, meu irmão Japãozinho Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Tu, 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 tu Como você pode vinar o seu amor Amor Nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta do seu beijo E vem matar o meu desenho Tirar essa dor de dentro do meu coração Eita, negócio bom, meu irmão E é pãozinho E é pãozinho Pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chamei várias bebezinhas, só de 18 pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral Na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral Na Patricinha é vral A noite tudo é vral E na Bruninha é vral Na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral Na Patricinha é vral A noite tudo é vral E na Patricinha é vral Ai meu Deus do céu Bala seco, bala seco Já com você dá cachorro Ramana Pichê Você vai da minha irmã Arranha pra paredão, rola um dos dois pro compadre Já vi que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chamei várias bebezinhas, só de 18 pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral Na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral Na Patricinha é vral A noite tudo é vral E na Bruninha é vral Na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral Na Patricinha é vral A noite tudo é vral Isso é o Muitos Teclados Ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais um de mim, eu tô livre Quero deixar aqui no meio um alôzão pro meu parceiro MB Divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo alô Pro meu parceiro Claro, do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Desde que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor Eu me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama no Fizeiro, papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina No meio da vaquejada Ela é fruto da roça Encara qualquer parada Derruba, foi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo E forcei do lado dela E começou o desafio De conquistar a mais bela Disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Champa na botina, meu patrão Eu conheci uma menina No meio da vaquejada Ela é fruto da roça Encara qualquer parada Derruba, foi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo Encostei do lado dela E começou o desafio De conquistar a mais bela Diz que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brinde E o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanar do forró Chama no piseiro Bora balançar meu povo E essa música É de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido Oi E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresenta Prazer eu sou o Vandinho Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não há fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Senão a fila anda estourada no Brasil, forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô Berto Ribeiro, forró sustenido Aqui lá tá senhor patrão E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana e quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana, forró beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares Forró beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares E quando chego no forró, a mulherada cola em mim e logo eu me apresento, prazer eu sou o Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim e logo me apresento, prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, perto de meio, forró sustenido Aqui vai o abraço da banda beijo sacana Vamos junto meu patrão É sucesso total